Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha força Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Olha quem veio te visitar Peu! Menina, menina, menina Oh, querida Um beijo Menina, tá bonita Hein? Se fosse um presente pra você Uma boneca Não, uma boneca fica pra amanhã Porque hoje é domingo Não deu pra comprar uma boneca Mas eu trouxe uma caixa de chocolate pra você Deu Olha, a tua mãe não gostou do presente Mas você vai prometer que só vai comer um chocolate por dia Diz, prometo? Prometo, o que mais? O que mais? É, hoje é só isso Amanhã tem mais, tá bom? Já Vê se você gosta Como é que ela está? Melhor, graças a Deus, melhor Durmo direitinho Uhum Eu é que não dormia Peguei o olho nessa coltrona aí, impossível Quando é que ela sai? Não sei ainda Você não quer falar com o médico pra ver? Eles sempre acham mãe chata, exagerada Eu tenho certeza que com você eles vão falar direitinho Tá, pode deixar, eu falo Pô, ele vai passar daqui a pouquinho Uhum Theo, conta uma história Uma história, Thé? É Toma Conto, enquanto o médico não vem Mas qual é o nome da história? O nome da história é esse Enquanto o médico não vem E esse é o nome de história? E esse é o nome de história? E esse é o nome de história, Theo? Bom, vamos contar uma história muito bonita Uma história que fala de uma menina Muito bonita, muito esperta Uma menina que gostava de ganhar presentes Uma menina que adorava Chuparate Que é o dia Ela era uma tatuária SEMPARATO 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 SEMPARATO